E no Vale do Aço a chuva caiu, vixe gente, causou vários pontos de alagamentos na cidade e novas pancadas de chuvas estão previstas para os próximos dias. A Avenida 28 de Abril, região central de Patinga, foi tomada por enxurrada repentina na tarde dessa quarta-feira. Comerciantes usaram rodos para tentar conter a entrada da água que começava a invadir lojas. No bairro Cariru a situação não foi diferente. A chuva forte provocou alagamentos na Avenida Japão e motoristas se arriscaram ao passar no meio da água. O secretário adjunto da Secretaria de Segurança e Convivência Cidadã da Prefeitura de Patinga conta que os bueiros não deram vazão à quantidade de água, o que segundo ele acabou provocando os alagamentos. Nós tivemos na tarde de ontem uma chuva de 42 milímetros de água em uma hora. Então esse período de chuva no curto espaço de tempo que ocasionou alguns pontos de alagamentos. principalmente ali na regional do Cariru, do Bom Retiro. E por conta desse volume muito grande de água, os bueiros tiveram uma dificuldade para escoar essa água. Mas a gente, logo após a chuva cessar, os bueiros foram normalizando, os escoamentos foram normalizando e a chuva foi passando e a gente conseguiu fazer um trabalho preventivo muito bom. A Avenida Japão, aqui no bairro Cariru, em Patinga, foi um dos pontos de inundação provocado pelas fortes chuvas na tarde dessa quarta-feira. Na manhã desta quinta, equipes da Prefeitura iniciaram os trabalhos de limpeza e desobstrução das bocas de lobo, como também os cortes de árvores. Pontos de alagamentos também foram registrados no bairro Horto. E perímetro urbano da BR-381. Segundo a Prefeitura de Patinga, o temporal também provocou queda de árvores em bairros da cidade. Tivemos algumas quedas de árvores também, por conta do alto volume de vento, né? Tivemos uma rajada de vento muito forte, que ocasionou algumas quedas de árvores. Tivemos interrupções de energia, mas que tudo foi sanado até o final da tarde, deixando a cidade normalizada. Para minimizar os impactos das chuvas, a Prefeitura de Patinga intensificará ações preventivas. Entre elas, acompanhamento às famílias que vivem em áreas de risco. Graças a Deus não tivemos nenhum sinistro, nenhuma anomalia. Só mesmo o acompanhamento e a orientação de algumas famílias que ficam preocupadas. Tivemos muitos trovões, raios, que deixaram as pessoas preocupadas. Mas a Defesa Civil, ela saiu com a equipe da Força-Tarefa da Secretaria de Segurança e Convivência Cidadã. Tivemos fiscais de posturas empenhados nessas demandas. Tivemos os técnicos da Defesa Civil deslocando para as partes altas da cidade, a fim da gente monitorar de perto essas famílias. E graças a Deus não ocorreu nada de grave. Novas pancadas de chuvas estão previstas para os próximos dias em várias regiões de Minas Gerais, em razão do avanço de uma nova frente fria. Na verdade, nós tínhamos uma previsão de chuva para iniciar hoje, estender até o final de semana. Nós fomos pegos de surpresa ontem, quando a Defesa Civil do Estado nos emitiu um alerta por volta de meio dia e meia. E essa chuva logo depois veio a cair. O que nos preocupou foi a intensidade da chuva. 42 milímetros em uma hora é muita chuva. Por isso que a gente teve esses principais pontos de alagamento, porque os bueiros não comportaram essa vazão de água.